Olá galera, pessoal, continuando o Dicas e Pescas hoje trai uma dica muito utilizada para o Black Bass e foi introduzida nas traíras e agora a gente também está introduzindo para os roubados, ok? Então, vamos lá para a vinheta Bom galera, vamos para os materiais então essa montagem chama-se Carolina Higg ela foi introduzida no Black Bass, muito conceituada, deu muito resultado pelo fator de anti-enrosco e movimentar a isca quase que meia água, ok? fazendo movimentos bem realistas, usando minhocas e grubes também foi muito funcional com as traíras, também usando criaturas e grubes também e agora estamos introduzindo, agora não, já tem algum tempo já utilizamos no roubalo, é isso aí só que usando o camarão artificial, o mesmo sistema com anti-enrosco, só que para camarão artificial então vamos às dicas lá bom, vamos supor que aqui está meu carretel eu já separei aqui, para vocês terem uma ideia uns dois palmos de linha, de fluocarbono, ok? o importante é que seja fluocarbono, vamos fazer de conta que esse aqui é o nosso líder vindo da nossa carretilha ou molinete, ok? você vai precisar, eu vou utilizar aqui na hora um anzol offset esse com a curvatura mais larga, porque é um camarão, precisa ter bastante espaço para ferrada esse é um barra zero, estou utilizando o camarão aço da Mineiro Fishing tamanho 7, um barra zero vai dar para o tamanho 6 e 7 estou usando o tamanho 7 aqui, para mostrar bem para vocês chumbada estilo oliva aí o peso vai de acordo com a maré, na situação de maré pode ser um pouquinho mais pesado 5, 10, 15 gramas, vai variar da maré na hora um girador pequeno também, na proporção da isca e uma miçanguinha, eu gosto de usar miçanga é um atrativo e também é um efeito sonoro então, para começar, vamos fazer de conta que aqui é meu fluocarbono, vindo da minha vara minha linha principal, meu líder o que eu vou fazer? primeiro de tudo, eu vou passar a chumbada como eu falei, vai variar de acordo com a maré então, passamos a chumbada de oliva ok? ó, passei a chumbada e vou passar a minha miçanga ela também vai me ajudar, porque não vai estragar o meu nó vai segurar as pancadas se vocês quiserem, vocês podem usar um stopper de borracha aí é seu critério aí vai tirar o efeito sonoro, tá? aí aqui, vamos amarrar o nosso girador o importante do girador, principalmente se você estiver usando um molinete, tá? também é muito legal você trabalhar com molinete aqueles molinetes novos que estão saindo aí anti-torsão e também com anti-reverso perfeito para iscas artificiais molinete de 2.500, 3.000, é ótimo vamos dar o seu nó de preferência estou dando nó enforcado aqui lubrifica e puxa ok? para não queimar a linha aqui eu não estou fazendo porque é só exemplo certo? corta o excesso e aqui nós já estamos com vindo da minha meu líder principal a chumbada com a miçanga e o girador tá vendo? deixa eu botar aqui na câmera principal para vocês terem uma noção olha aqui não sei se vai dar para pegar bem mas olha aqui já ficamos com solto na linha a chumbada a miçanga e o girador olha só o efeito que faz gente não sei se dá para pegar no microfone é isso que eu quero para trair isso é uma loucura bom com aquele pedaço reservado de flúor que eu separei aqui eu vou fazer o outro nó tá? na outra extremidade do meu girador novamente lubrifica puxa ok próxima etapa amarrar o anzol tá? sempre da fisga a regra fisga para o anzol ok? vamos lá fisga para o anzol passo o pergolhal pronto tá amarrado corta seu excesso ok e agora eu posso fisgar o meu camarão mas vou mostrar aqui na câmera principal aqui para vocês verem aqui no detalhe chumbada solta no meu líder né o girador uma pernada e o anzol tá? aqui na câmera principal né temos aqui a chumbada solta que vai até o girador e uma linha solta que onde vai a gente vai determinando de acordo né o tamanho desse desse chicote aqui vê que não está pegando muito está subindo demais a gente corta vai descendo até chegar no limite e agora nós vamos iscar para iscar o camarão muito simples muito fácil bem no meio dele aqui ó você pega o anzol o próprio anzol offset aqui ó e faz um furo bem aqui ó bem no meio da carinha do camarão ácido aqui ó ó fez isso dá uma largadinha simples que aí você pode passar ele sossegadamente ó ó e isca ele tá? começa por cima vem com ele até o final dá para você trocar por outros camarões outras cores né então você entra com ele assim ó vou mostrar de novo furou em cima e iscou correto iscou passa ele aqui ó vira o anzol aí vê aonde você quer que ele passe tá vendo quero que ele passe aqui bem aqui bem aqui vem aqui embaixo ó quero que ele passe bem aqui certo vai dar um a cabeça um gomo metade do segundo gomo pego ele aqui ó viro pego a ponta do anzol certinho ali no meio onde eu quero que ele passe deixa eu afastar um pouquinho reto passa ele reto para atravessar o camarão perfeitamente atravessou o camarão ó atravessou o camarão aqui ó bem no meio rasgou pronto é isso que eu queria é esse aqui ó certo? o que a gente faz aqui ó pega afasta um pouquinho o anzol ó bem no detalhe hein faça um pouquinho o anzol e crava nas costas dele mesmo pronto vou fazer mais um pouquinho assim ó o que acontece quando passa na galhada ele não fisga e quando o peixe abocanhar ele estoura e fisga o peixe ok? então bem fácil bem simples aí você só volta de novo e isca novamente teu camarão ajusta ele ó pode ajustar ele mais pra cima deixar ele bem apresentado então o camarão vai ficar assim tá? então aqui na câmera principal como é que nós ficamos? o líder né? tá bem aqui tá? o chumbo que é onde vai fazer o pêndulo a miçanga que vai bater e vai não vai estragar o nó né? aqui ó o girador o meu líder né? e o meu camarão que eu posso tá trocando de cor com anti-enrosco sem medo de ser feliz posso jogar lá no meio da galhada tá? que ele não vai roscar sempre ajeitando jogando e trabalhando no camarão ok galera? essa foi a dica de hoje espero que tenham gostado muito deixa aquele like pra ajudar outros pescadores que querem aprender essa mesma técnica ok? ativa a sinetinha toda novidade vocês vão conferir no seu e-mail e aí é só clicar e assistir ok galera? forte abraço a todos e bora pescar tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí